Graças a Deus, a Paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, bom dia e consagrado em nome de Jesus. Hoje, quinta-feira, dia 23 de maio, glórias a Deus. Já deixa aqui nos comentários, coloca assim, bom dia e consagrado. Amém? Dia 23 de maio, olha que benção, meu irmão e minha irmã. Já estamos quase no final deste mês de maio e eu creio que a minha irmã ou meu irmão vai encerrar esse mês glorificando, exaltando o nosso Deus, que Ele é maravilhoso. Amém? Glórias a Deus, posso ler o seu Glória a Deus? Então escreva aqui, Glórias a Deus. Amém? Vamos consagrar essa quinta-feira? Vamos consagrar? E já cria esse hábito, tá? Todos os dias, pela primeira hora do seu dia, consagra o seu dia ao nosso Deus. Todos os dias, consagra ao nosso Deus os teus planos. A Bíblia diz que os nossos planos, eles são bem sucedidos quando nós consagramos ao nosso Deus. E em especial essa semana, ore por proteção para a sua família. Vamos orar e vamos pedir ao nosso Deus proteção para a nossa família, para o nosso lar, em nome de Jesus. Amém? Ore pelo estado do Rio Grande do Sul também, tá bom? Ore pelo estado do Rio Grande do Sul, porque o estado do Rio Grande do Sul é muito carente do Evangelho de Jesus. É muito carente, gente. Você não tem ideia da carência que é o Rio Grande do Sul do Evangelho. As pessoas, nós, precisamos ser fortes para vencer as lutas espirituais. Amém? Nós precisamos dominar espiritualmente esse estado e mostrar a glória de Deus e trazer o máximo de pessoas, ou todas as pessoas possíveis, para o lado de Cristo. Amém? Aonde Deus, assim, venha abençoar essa terra cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com Deus, mas antes, olha o que Deus fala ao teu coração. Olha o que Deus lhe entrega para o teu coração. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder. Mas a boca dos perversos transborda maldades. Misericórdia, né? Misericórdia, Senhor. Gente, seja sábio. Seja sábio em suas respostas. Não tenha pressa de responder. Não seja ansioso. Ah, alguém perguntou alguma coisa, alguém confrontou, alguém falou alguma coisa. Você já sai com dez palavras falando mil e uma coisas. Não, calma, calma. Seja sábio. Seja sábio em todas as suas respostas. Seja sábio no que você vai falar. O inimigo, muitas vezes, quer que a gente fale coisas nada a ver, para depois pegar aquilo dali e trabalhar contra a nossa vida. Calma, tenha cautela. Vai responder alguém, vai conversar com alguém. Seja sábio. O sábio domina. O tolo é escravizado. O tolo é aquele que não tem sabedoria, que não busca ter sabedoria. Ele se torna escravo. Amém? E o sábio, pastor? O sábio, ele vai dominar. Ou seja, sempre ele vai sobressair. Amém? O dominar é isso, gente. Sempre ele vai sobressair. Sempre ele vai estar à frente. Quando surgir algum imprevisto, ele já vai ter uma visão para resolver. Quando surgir alguma situação, ele vai ter alguma... Compreendeu? O sábio, ele está à frente dos problemas. Com a solução. Agora, aquele que não busca sabedoria, que não tem sabedoria, ele está à frente dos problemas também. Mas só que aí com ansiedade, com medo, com angústia, com tristeza. E aí o inimigo começa a dominar o coração da pessoa cada vez mais. Compreende? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos invocá-lo? Vamos chamar a presença do Senhor? É momento de oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós invocamos, meu Pai, a Tua presença, o Teu Espírito Santo. E eu chamo o Senhor de encontro ao coração da minha irmã, de encontro à família da minha irmã, de encontro à casa da minha irmã, aos projetos, aos sonhos. Meu Deus, abençoa este lar. Abençoa, meu Pai, esta casa, esta família, estes projetos, estes caminhos. Deus, abençoa com a Tua poderosa presença, com o Teu Espírito Santo. Traga proteção sobre esta família, meu Pai. Coloca o anjo forte do Senhor para protegê-los, para defendê-los, para guardá-los. Eu oro em o nome de Jesus e eu peço a Tua bênção, o Teu cuidado. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja abençoando, cuidando, guardando. Eu oro, meu Deus, e eu peço que o Senhor entre em providência no trabalho, na saúde, repreenda agora, meu Deus, que caia por terra agora, toda doença, toda tristeza, toda angústia, todo desentendimento, calúnia, fofoca, desavença. No nome do Senhor Jesus eu oro e eu declaro. A bênção, a paz, a proteção do Senhor esteja sobre este lar. Em o nome de Jesus, meu Pai, alcança o doente que está no hospital, acamado, na UTI, o familiar. Traga vida e vida com abundância. Eu oro por este estado do Rio Grande do Sul, meu Pai. E eu peço do Senhor um avivamento nos corações. Eu peço do Senhor, meu Deus, a prosperidade, a bênção para este estado, para este Brasil de visão, de sabedoria, meu Deus, para o Teu povo. Em nome de Jesus, você que crê, levanta uma das Tuas mãos e diga Em nome de Jesus, a minha quinta-feira, eu consagro ao Senhor no nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. O nosso dia está abençoado. Os Teus planos para este dia estão consagrados ao Senhor. E tudo lhe irá bem, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, tudo já deu certo, porque você priorizou a sua oração ao nosso Deus. E quem ora, alcança vitória. Amém? Quem prioriza a presença de Deus, alcança, sim, do Senhor, as bênçãos e a providência para a sua vida e para os Teus caminhos. Deus te abençoa. O Teu dia está consagrado em nome de Jesus. Amém? O Teu dia está abençoado. A Tua família está com proteção do nosso Deus. Declara aqui nos comentários. Diga assim, a minha família está com proteção do nosso Deus. Amém? Se inscreva no canal. Curte a transmissão aqui. Deixe o seu pedido de oração. Conte o seu testemunho nos comentários em nome de Jesus. Fique com Deus. Um abraço bem apertado do pastor em nome de Jesus. E até a próxima oração no nome do Senhor, Jesus Cristo. Tchau, tchau. 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 Tchau.